Olá gente, abrilha, aqui acompanha o Céu Carro Joás, TV Boqueira, olha gente, Salgueiro já tá lá na frente, lá naquela serra, é a cidade de Salgueiro, a gente tá passando agora aqui no trecho dos Algodões, que é aqui no município de Verdejado, dentro de Verdejado e Salgueiro, olha que trecho bonito esse aqui, muito bonito, a gente tá trazendo aí pra todos vocês, que tá sempre acompanhando o nosso trabalho, estamos viajando de Serra Talhada pra Salgueiro, nosso amigo seu Eric da Lotação, olha aqui ó, ajeitaram aqui a ponte, muito bonito aqui esse trecho, a gente já vai mandando aquele abraço a todos vocês, pedindo que vocês compartilhem, se você estiver gostando aí, deixe seu like, a nossa programação aí, Cabo Joás, TV Boqueira, viajando pelo sertão de Pernambuco, nós que estamos quase chegando já na cidade de Salgueiro, estamos bem pertinho, falta aí uns 3 a 4 quilômetros, a gente chegar aqui na cidade de Salgueiro, que é a nossa cidade, a gente sempre tá mostrando a TV Boqueira, trazendo sempre imagens do nosso sertão aí pra todos vocês, tá bom gente? Aquele abraço, Cabo Joás, TV Boqueira, direto do sertão de Pernambuco, olha ali Salgueiro, lá naquela serra, já é a cidade de Salgueiro, aquela serra ali é a Serra do Cruzeiro, vocês estão vendo ali a Serra do Cruzeiro, é vista de longe, né? Salgueiro, que é conhecida como Cruzamento do Nordeste, tem em média 62 mil habitantes, essa é mais ou menos a população estimada da cidade de Salgueiro, essa bela cidade do sertão central de Pernambuco, vamos só mais um pouquinho passar ali, próximo ali daqueles caminhões, pra mostrar pra vocês como é bonito aqui a chegada de Salgueiro, então essa é a visão de quem vem chegando na cidade de Salgueiro, Pernambuco, muito bonito, BR-232, essa BR, ela vem de Recife para o sertão de Pernambuco, é a BR, uma das mais importantes e até aqui do nossos estarem que não põe, então B, jáuja, gente, é uma das! E aí